Oi amores, tudo bem? Quarta-feira, vim trazer pra vocês um super treino de perna, bem fácil, prático, até porque vai ser só agachamentos. Esse treino seria ontem, mas devido eu ter que matricular o meu filho na escolinha, não deu, tá? Então, deixa eu fazer um pedido especial, vocês que não são inscritos no meu canal, se inscrevam, eu vou adorar ter vocês aqui. Se eu merecer, deixa um like. Comecei aqui com o alongamento, que eu sempre falo que é importante. Vamos lá, capricha. Vou me alongar e já volto. Vou me alongar e já volto. Vou me alongar e já volto. Voltei! Vamos ao treino de hoje. Repara que eu tô utilizando 10 quilos, tá? Pode fazer com o peso corporal e o treino vai ser assim. Abriu, fechou, e aí eu vou contar 2. É devagar. 3, 4, concentrado. 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, É concentrado. É devagar. 9, 9, 10, vamos. 11, 10, 11, 11, e 12. Mais uma. Acredite, eu dei uma perdida aqui. 14, tá ótimo. Tá ótimo agora. Agora, eu quero concentrado aperta. 1, 2, é devagar. 1, 2, é devagar. 3, aperta. 4, 5, contrai bastante as pernas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12. 1, 2, 3, 14, 15. Tá ótimo. Lembrando que vocês podem fazer apenas 12. Agora, com o peso corporal. Eu quero 12, tá? Abre e fecha. 3, 4, 5, é curto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aperta. 12, 13, 14, e 15. Pode fazer apenas 12. Mas, se vocês conseguirem fazer 15, seria ótimo. Agora, agachou. Agachamento, contrai o abdômen e vamos. 2, apertando. 3, 4, não esqueça das pernas. 5, 6, 7, 8, aperta. 5, 7, 9, 10, 11, e 12. Mais um. Vamos. 3, 14, 15, 16, 17, 18. E, tá ótimo. Poderia ter feito 20, mas tá bom. Vou te dar uma opção. Na verdade, vou dar uma opção pra vocês. não tenha desculpa em relação ao pesinho. Ah, mas eu não tenho peso. A gente vai dar um jeitinho. Mostrar pra vocês que tem água, tá? É 5 quilos. Quilos de cada, né? Vai dar 10. 3, 2, 1, 2, 3. Abriu. Fechou. 2, é curto. 3, só conto quando fecho a perna, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 8 agora, tá? Vamos, 9, 10, é curto, capricha, na verdade é pra contrair bastante as pernas, 11, e 12, eu sempre vou fazer duas, três a mais, respira, não vamos descansar tanto, é só o tempo de respirar, agachou, 1, aperta, 2, é devagar, 3, é 4, vamos, não para, ajude comigo, eu quero vocês até o finalzinho, 5, vai ser só agachamentos, 6, concentrado, 7, perfeito, vamos, 8, 9, 10, é devagar, 11, e 12, olha que perfeição, vamos, dá o melhor de cada um de vocês, 13, 14, e 15, lembrando que pode fazer com apenas o peso corporal, esse pezinho aqui é opcional também, toma água, descansa, descansou, pois está bastante quente aqui, as pernas já estão daquele jeito, capricha, vamos, abriu, fechou, é 2, contraindo bastante, nosso foco é no nosso quadríceps, vamos, 4, aperta, vamos, contrai o abdômen, 5, é devagar, 6, eu quero bem concentrado, 7, capricha, vamos, eu sei, está doendo, mas é assim mesmo, vamos, 8, 9, vamos, 10, 11, meu Deus, 12, vamos, 3, vamos, 14, contrai as pernas, 15, está ótimo, respira, respira, não repara, meu filho, tá, agachamento, 1, 2, capricha, 3, pensa nas pernas que vocês sonham em ter, eu posso, vocês também podem, é 4, 5, é curto, contrai as pernas, vamos, 6, 7, sinta bastante, 8, vamos, repara que as minhas pernas estão enormes, 5, é 10 na verdade, tá, 11, 12, lembrando vocês que a partir de agora o meu treino vai ser assim, assim, no sentido bem concentrado, se você estiver junto comigo, vamos nessa, daqui até dezembro vamos estar com o corpo do jeitinho que a gente sonhou, nem perdi na contagem, mas ok, lembrando que vocês podem fazer 12, eu estou fazendo mais de 15, tomo água, que falatório é isso, essas crianças, viu, eu estou pingando, pegue o seu pezinho, também vocês podem fazer com o pezinho que você estiver em casa, não é necessário vocês fazerem com 10, pode fazer com mais, tá bom, é opcional, vamos lá, dois, três, três, quatro, cinco, controlando a respiração, seis, vamos, sete, oito, nove, é devagar, vamos, dez, onze, filho, meu Deus, Respirou. A uva fica debendo. Estou muito dolorida. Agachamento normal. Vamos lá. Dois. Devagar. Três. Aperta. Vamos. Quatro. Devagar. Cinco. Está insuportável, mas continua. Seis. Sete. Oito. Desceu. Subiu, apertou. Nove. Nove. Lourenço. Dez. Onze. E doze. Vocês conseguem fazer mais uma? Tá? Ótimo. Tirou o pezinho. Um. Descansa. Descansa. Eu já poderia até parar aqui, que eu já não aguento mais, mas eu não sou de desistir do que eu quero. Aqui está muito quente. Não liga para mim as caretas. Se prepare. Vamos lá. É dois. É curto. É três. Devagar. Sinta bastante as pernas. Contrai. Lembrando que dá para contrair o bumbum também. Contrai o abdômen. Seis. Sete. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez. Os dedinhos é só pra lembrar vocês de contrair. Onze. Doze. Contraiu. Mais um. Ih, tá ótimo. Vamos descansar um pouquinho. Eu não sou muito fã de descansar, mas é preciso, tá? O treino tá intenso e tá muito quente. Nunca se esqueça de tomar bastante água, tá? É fundamental. Eu não consigo treinar sem ter a minha água do lado. Descansamos, voltamos. É só agachamento agora. Eu quero concentrado. Dois. Contraiu o abdômen. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Não liga para o barulho. Onze. E doze. Vamos. Três. Eu quero mais dois. Um. Dois. É devagar, tá? Três. Quatro. Aperta. Aperta. Cinco. Seis. Sete. Eu quero que aperte o máximo que puder. Oito. Nove. Dez. Vamos. Não para. Onze. Mais uma. Vamos. E doze. Será que vocês conseguem mais duas? Três. Quatorze. Vamos. Quinze. Está ótimo, né? Está intenso. Descansa. Não acabou. Pega o pezinho. E vamos nessa. Eu quero o melhor de cada um de vocês. Um. Dois. Está ficando escuro, tá? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos. Nove. Capricha. Dez. Dez. Onze. É devagar, tá? Doze. Nada de fazer as coisas com pressa. Treze. Quatorze. Quatorze. Vamos. Quinze. Consegue mais uma? Dezesseis. Vamos. Dezessete. Pensa que é a última. Dezoito. Dezenove. Vamos. Vinte. Se vocês conseguiu vinte, você consegue dar. Vinte e um. É devagar. Vinte e dois. Agacha. Vinte e três. Devagarzinho. Um. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Só mais essa. Uau. Perfeito. Perfeito. Não acabou. Eu sei. Eu poderia finalizar aqui. Mas não. Não acabou. Então, descansa. Se falar pra vocês que agachamento não dá resultado, lembre-se que dá sim. Vai depender muito do jeitinho que vocês fazem, tá? Vocês fazerem um agachamento bem feio, bem feito, concentrado, eu garanto pra vocês que é um super treno. Então, vou estar utilizando aqui, ó, a garrafinha pra gente fazer o agachamento raco. Lembra que eu falei que era apenas agachamentos? Então. É doze, tá? Vamos. Dois. Tá acabando. Três. Contrai as pernas. Quatro. Nosso foco. Lembra? No quadrisco. Tem que apertar. Seis. Vamos. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Três. E quatorze. Quinze. Vocês podem fazer apenas doze. Segurou. Vamos. Segura um pouquinho. Tá ótimo. Desceu. Um. Dois. Três. Vamos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Não para. Oito. Contrai as pernas. Nove. Dez. Onze. E doze. Três. Eu vou descer e vou segurar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tá ótimo. Subiu. Vamos descer de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Continua. As pernas. As pernas estão travadas. Cinco. Seis. Não para. Sete. Pensa que está perto de acabar. Vamos. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Desceu. Tá difícil descer. Juro para vocês. Segurou. Vamos. Segura. Segura só um pouquinho. E subiu. Respirou. Desceu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dois. Dez. Meu Deus. Onze. E doze. Eu quero até embaixo. Três. Quatorze. Quinze. Vamos. Dezesseis. Só mais uma. Era só essa na verdade. Não era mais nenhuma. Que eu não aguento. Treino finalizado. Falei para vocês que era um treino só apenas com agachamento. Mas. Que eu tenho certeza. Que o resultado. Que o resultado. É esse. Pernas. Torneadas. Esse treino foi um pouco mais rápido. Porque o tempo estava bem curto. Tá? E também estava bem quente. Foi intenso. Intenso. Mas valeu a pena. Ok. Meus amores. Até o próximo. Treino. Fica com Deus. Se cuida. E é isso. Beijo. Beijo. Beijos.